Mariano, a primeira pergunta para você é sobre a tua análise em relação ao jogo e o que você achou da apresentação do Pedro Martins, que era um jogador que a torcida vinha pedindo bastante e que hoje teve a oportunidade como titular, inclusive. Boa noite. Boa noite. Bom, eu acho que no primeiro tempo a equipe não representou o que nós somos como equipe. É um campo muito ruim, com dificuldade e com complexidade para fazer um jogo mais intenso na troca de passe, mas eu acho que no primeiro tempo o nosso ataque foi inconsistente, mas o adversário teve alguma aproximação. É o que eu resgato e valorizo na troca de comportamento na segunda metade. A equipe interpretou muito melhor como devia fazer esse jogo. A equipe protagonizou o jogo, jogou em campo adversário, com um ataque sustentável e demonstrou que temos argumentos para poder continuar de cara aos objetivos desta competição. Bem demais. Pedro, um jogador de muito bons aportes hoje, eu venia com certa falta de minuidade. Eu acho que foi um componente que eu tenho uma valorização positiva. Pessoal, boa noite. Em relação a essa evolução que você tanto fala que aos poucos vai acontecer no teu modelo de jogo, a gente viu principalmente no primeiro tempo o esporte com a posse, com postura ofensiva no campo do adversário, mas no contra-ataque gerando alguns espaços. Isso te preocupa em que nível e o quanto que você acha que pode corrigir isso dentro da tua ideia e da evolução que você quer? Eu acho que é um risco, um time que tenta protagonizar e jogar longe do seu próprio goleiro. Agora, eu não acho que a equipe tenha claridade na primeira metade na construção do jogo. Mas, no segundo tempo, eu interpreto que eles interpretaram muito bem e executaram muito bem o plano de jogo. Mas, é um condicional jogar nesse campo. Não é uma justificação, mas é uma justificação. Justificativa. Puta. Eu acho que é um gramado que não permite, mas atenta contra a intensidade que nós buscamos e que, com segurança, a torcida é o que quer, não? Mas, foi um melhor. Há muitas jogadas de construção, de troca de passe, mas é um ataque posicional que nós perseguimos. Parabéns para os jogadores. Eu estou muito orgulhoso desse tipo de atleta. Mas, é entregado ao projeto. Professor, o esporte teve um pouco de dificuldade, no primeiro tempo, de construir as jogadas. Você disse que muito por causa da falta de intensidade do campo. Você acha que o que fez mudar o esporte na segunda etapa, conseguir construir um pouco mais, que foi depois da entrada do Zé Roberto? O que é que o senhor mudou para conseguir o esporte, conseguir jogar no campo do ABC e começar a construir jogadas de gol? O gramado, o campo, não justificam a construção dos jogos. Nem o tempo de construção, nem as eleições que nós fizemos. Agora, no segundo tempo, eu acho que eles mudaram muito o pensamento do jogo. E a equipe encontrou, na troca de passe, setores do campo que eram muito importantes para poder agredir o adversário. Outra pergunta? Não foi ser a entrada, a partir da entrada do Zé Roberto se mudou ali, ou o Zé Roberto conseguiu sair para dialogar um pouco mais? O Zé Roberto é um jogador que tem muita competição com o Gustavo e com os novos que temos. É um plantel competitivo, eu acho que isso é saudável. Victor Eduardo, da Rádio Universitária. Professor, você encerrou uma sequência de quatro empates e voltando a jogar com a equipe titular. Você usou o melhor que tinha para o jogo de hoje. Como você avalia esse recomeço agora com o time titular? Eu não falo de uma equipe titular, eu falo de rendimento, mas eu acho responsabilidade na seleção de jogadores para a escalação. Agora, a equipe, como você falou, vem de quatro jogos, onde eu acho que foi melhor que o adversário. Mas não tive comportamento ainda sustentável, talvez. Mas eu acho que foi uma melhora progressiva e tem um impacto na produção de resultados. Hoje, nós estamos na final do estadual, estamos protagonizando a Copa do Nordeste, fizemos um trabalho que era muito importante para nós, para a nossa diretiva, para a nossa torcida, que é atravessar as duas primeiras fases da Copa do Brasil. Eu acho que isso é um trabalho diário de nossos jogadores, de todos, de todos, não de um once titular, nem de jogadores alternativos. né de jogadores alternativos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.